Salve galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio Max e hoje vou estar trazendo aqui para vocês o presente que eu recebi da loja Pichal É isso mesmo galera, recebi o presente aí, um brinde da minha compra que eu fiz do gabinete da Dark Flash Eu recebi um brinde somente por ter feito um review unboxing do Dark Flash, do gabinete Para quem não lembra, vou estar deixando o card passando aí no vídeo, para vocês irem lá e assistir Eu fiz um review unboxing simples ali no gabinete que eu comprei, minha primeira vez que eu tinha comprado na loja Pichal E fiquei muito feliz porque recebi um e-mail comunicado da própria loja Pichal agradecendo pela compra, por ter marcado eles ali no vídeo Eles assistiram meu vídeo, por incrível que pareça galera, eles assistiram sim meu vídeo E a empresa entrou em contato comigo através do e-mail e agradeceu ali pelo vídeo e me enviou de brinde aqui esse presente, tá bom? Mas antes de abrir e mostrar para vocês o presente, quero te pedir se você for novo em nosso canal a se inscrever no botão aqui embaixo Também ativa o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e deixe claro o seu gostei que vai ajudar demais Então sem enrolação, sem mais delongas, bora lá, abrir o pacote Tcharam! Tcharam! E esse aqui é o presente que eu recebi da loja Pichal galera, é isso mesmo, esse aqui é o presente O Mouser Gamer, o Mouser LED 2 da marca Mancer Como vocês estão vendo aqui, marca Mancer, tá? Esse daqui é o modelo do Mouser Gamer, tá? Então tem aqui especificações técnicas, tá? Essas são as especificações técnicas, podem ver, tá? Então ele é RGB, né? RGB pra quem não sabe São essas luzes aqui em volta do Mouser que fica brilhando, tá? Dando esse tom aí dinâmico que muitos gamers gostam muito, né? Então bacana esse brinde, vamos tá abrindo aqui agora essa parte da caixa Galera, aqui eu não cheguei a mostrar, mas lá dentro da embalagem ainda tinha esse manual, tá? Esse manual do usuário aqui, muito bonito também Com várias informações referentes ao mouse, funções do botão, partes de recursos, tá? Muito bacana mesmo, veio até com o manualzinho aqui, interessante E é legal, né? Isso daqui é muito bom pra você ter todas as informações e funções do mouse Muito legal mesmo Então tá aqui, vamos lá Dá uma olhada agora No mouse, certo? Então tá aqui, galera O mouse, certo? Olha que bonito, hein, mano? Muito bonito, atrás dele aqui Tem uma série aqui e tal Desenvolvido por pichar o grupo, tá? Ele não é um mouse pesado, tá? Ele é um mouse leve Tem uma pegada bem robusta E bacana, interessante Que você clica nele Ele é bem confortável, galera Muito bom Cabe na minha mão direitinho, tá? Eu vou ligar aqui pra fazer um teste Vou conectar aqui Só pra fazer um teste Pra ver como que ele é As luzes se acendem e tal Vamos dar uma olhada aqui Olha que bonito, galera Olha que lindo mouse, galera Combinando aí com o microfone aqui E muito bonito mesmo Olha que legal, ó Olha só Que bonito Combinando com o microfone Bem bonito mesmo, tá? Olha, já reconheceu aqui, ó O notebook, tá? Esse daqui que vai ser o mouse Que eu vou usar no meu PC Gamer Olha que legal, galera Que bacana o presente Que eu recebi da Pichal Tchau Tá de parabéns Obrigado, viu? Muito obrigado mesmo aí Pelo presentão Tô muito feliz Mesmo, tá? Olha que lindeza De mouse, galera Ele é muito bonito Tem esses dois botões aqui Né? Tem esse Esse DPI aqui também Beleza? Muito bonito mesmo E falando agora pra vocês Do preço do brinde aí Do Mouser Da marca Mancer, né? Mouser Game Mancer LED 2 RGB, tá? Esse é o modelo do Mouser Que eu ganhei de brinde Da loja Pichal E tenho o prazer imenso De estar divulgando Esse mouse aí Caso você queira, né? Comprar para o seu setup, tá bom? Vou estar deixando o link Aqui no primeiro comentário fixado E vocês estão vendo ali O preço dele, tá? À vista por R$99,90, tá bom? E você pode comprar também Parcelado no seu cartão Caso você tenha aí, beleza? Então tem opções E vale a pena, né, mano? Um Mouser desse Muito bonito É excelente E vai ficar muito bacana No seu setup gamer Bom, então é isso Se você gostou do canal Não sai antes Se inscrever aí embaixo Ativa o sininho de notificação Pra não perder os próximos vídeos E deixe seu gostei Um forte abraço Fiquem com Deus Até os próximos vídeos Valeu E fui!